Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV online. Momentos de amor, quero com você Momentos eternos pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende esta chama de amor e querer Só nós dois em nosso rinho Testamunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Vamos agitar, gente! Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Eita, sábado bonito, hein, gente? Vamos lá, todo mundo alegre aí, ó Não quero ver tristeza aqui hoje, hein? Os dançarinos lindos aí, ó Só na filmagem Momentos de amor, quero com você Momentos eternos pra nunca esquecer Se você me ama, ó, todo mundo alegre aí, ó Se você me ama, me leva pra cama Acende esta chama de amor e querer Só nós dois em nosso rinho Testamunhas para quê? Bom, vamos agita, sábado bonito, hein, ó Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa, o pulso, o meu maior fazer É ser tua mulher É isso aí, gente, vamos alegrar esse sábado, hein? Calor tá demais E o amor também está em alta aqui hoje, hein? Não é não, Paulinha? E é sucesso, gente linda! Olha, gente, só tenho a agradecer a todos vocês aqui hoje comigo, né? Como sempre, o programa Abrilhantando Sábado aí Temos o casal de dança aqui que realmente dá um show, não é não? Ele tá conectado ali, acho que é os fãs Mandando mensagem e ele tá só respondendo ali Temos também, gente, um cantor que é a primeira vez que vem no meu programa Que é o Carlos Show Vai dar também um talento aqui nesse palco E eu vou chamar um cantor agora também Que faz tempo que eu tô pedindo pra mim que faz tempo que eu tô pedindo pra ele vir aqui E hoje ele veio, hein? Pra mim é uma honra Léo, Spigiani, chega mais, menino! Chega mais! Pega o microfone Tá ligado? Ô, delícia! Satisfação imensa! Oi! Ele já chegou? Chegando! Tudo bom? Caramba, faz tempo que eu não venho aqui, hein? Meu Deus do céu! O negócio tá bom aqui, hein? Tá cada dia melhor Pode estar E aí, vamos cantar? Vamos alegar a galera? Manda aí! Aqui é tudo ao vivo, gente Não tem improviso, não, hein? Algumas falhas aí Vocês me desculpem Mas é assim mesmo Nossa senhora! Bora se apaixonar! Simbora! Eita, amor! Falei que ao vivo tem essas coisinhas? Boa noite, é o cara, hein? Pode mandar! Vai lá lá! Joga o Buxiba! Mente o sol, moleque! Música Por isso eu não vou dar ouvidos A que os outros dizem Não vou estar contra as contantes Do meu coração Não vou impedir o desejo Do beijo Não importa se é tarde, noite e madrugada Eita, nossa! Tá me queimando aí, rapaz Vou te dar um sete Vamos, ó O que que tá acontecendo? Lógico que é Será que é a internet? Não vou impedir o despreço? Vai lá! E é sucesso, gente. Não vou impedir o desejo do beijo de amar. Não importa se é tarde, noite, madrugada, ou raiado de mim, na hora de ter eu vou ter a sua companhia. Eu quero esse amor, prazer em seu amor, prazer em meu amor, que eu quero ser feliz. Não importa o que diz, eu quero esse amor, eu quero esse amor, prazer em seu amor, que eu quero ser feliz. Não importa o que diz, eu quero esse amor. Não vou impedir o desejo do beijo de amor. Não importa se é tarde, noite, madrugada, ou raiado de mim, na hora de ter eu vou ter a sua companhia. Eu quero esse amor, prazer em seu amor, prazer em meu amor, que eu quero ser feliz. Não importa o que diz, eu quero esse amor. E é pra se apaixonar, gente. Eu quero esse amor, prazer em seu amor, prazer em seu amor, que eu quero ser feliz. Não importa o que diz, eu quero esse amor, prazer em seu amor, que eu quero ser feliz. Não importa o que diz, eu quero esse amor, que eu quero ser feliz. Eu quero esse amor, prazer em seu amor, que eu quero ser feliz. Se estou feliz ao passado, eu nunca te esqueci. Quem é você, pra saber do que eu sinto? Quem é você, pra saber da minha dor, cantor? Quem é o amor, você nem me aparece. Não, não sabe o que ainda me aparece, por sempre, por sempre. No, não sei, enquanto chorei e sofri. Desde quando te perdi, desde minha vida Só me restou a dor e solidão, agora vou ser feliz. Olá, amor, amor. Tô na arrependida Tente no perdão Com meu coração Você veio me perguntar O que eu sinto por mim Se estou fez ao passado Eu nunca te esqueci Quem és você Pra saber do que eu sinto? O que você Quer saber da minha dor? O que agora Agora você Tô na arrependida Tente no perdão Ao meu coração Tente no perdão Tente no perdão Ao meu coração Agora você Tente no perdão E que tá cantando E paqueando Tente no perdão Tudo bem que as suas músicas É realmente pra se apaixonar Mas né Olha lá Chegar em casa Já sabe Eu tô solteiro Bora lá Passa contatos pra show Então Exatamente Aumente o som 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 Diz que me ama, que tu totalmente amou Diz que me quer, que é minha mulher Que vai estar sempre do meu lado Diz que é mentira, que eu estou me enganado Diz que me ama, que tu totalmente amou Brincar só mais, acontece com o casal Eita, e é muito amor, hein, gente É, menino que canta bonito, viu Tô felizasso estar aqui Eu imagino Gente, o programa tá maravilhoso hoje, tá E eu vou chamar agora esse casal pra dançar A brilhantar esse palco, porque quando eles dançam Transmite um grande amor a todos vocês Chega mais Sandrinha, obrigada, viu Volte sempre Pra mim é uma honra receber você aqui As portas vão estar sempre abertas, viu Vá com Deus Vamos chamar esse casal, Sandra e Eric, meus amores Quanto tempo, né, demora pra mim ver você E hoje eles vão, ó Eu quero ver a bora aqui nesse palco, hein, gente Bora lá Música linda Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa A foto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e botar Pra tentar tirar minha paz Mudar telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Esquece aí, senão bichão Nunca esquecerão Nunca O trio que está sendo perseguido pela polícia Através de uma denúncia anônima Causa comoção nacional Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, por fazer, todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar Pra tentar tirar minha paz Muda telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Que coisa mais linda, gente Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Uma salva de palmas pra esse casal, gente Eita, esses meninos É sucesso mesmo Olha, tá cada dia melhor vocês, hein Nossa, tá maravilhoso, gente Olha, muito bom Viu esse casal dançando E contatos pra quem Caso alguém queira contratá-los Pra tá dançando Festa, evento, gente Eles estão disponíveis, né? Você encontra a gente na rede social Arroba eric.esantos Eu sou eric.esantos E a minha parceira é a senhora da casa Isso, qualquer coisa É só entrar em contrato no 11-98-708-5754 Olha, vamos Espero, né Todos nós esperamos que Daqui 15 dias vocês voltem Com uma música linda Outra música linda igual essa Pra tá abrilhantando o palco É, arrebenta coração Obrigada a vocês, tá bom, gente? E tamo juntos aí Agora, gente Vem um cantor aqui hoje Pela primeira vez se apresentar Canta muito Me mandou os clipes Os vídeos Ele cantando Adorei Bora receber esse cantor Caio Show Chega mais Chega mais Tudo bom, meu querido? É, uma grande satisfação Receber você aqui hoje A satisfação é minha Você é uma É, grande E a satisfação grande minha De estar aqui no seu programa Satisfação grande e imensa De ter conhecido sua esposa Prazer imenso E prazer imenso Pra toda a equipe aqui do estúdio Tá bom? É isso aí, gente E o pessoal não quer ver você falar muito, não O pessoal quer ver você cantar Então vamos lá, né? Vamos de música Bora de música Bora brilhantar esse palco aí, Paulinha Linda Oh, meu bebê Oh, meu bebê Eu sei Que não é fácil De esquecer de esquecer agora Que a gente ama Mas também Não vale a pena E recorrendo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te vai sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te vai sofrer E é sucesso Meu céu, meu É céu, meu chua, meu patrão Eu sei Que não é fácil Me ver correr no trânsito De quem não nos dá valor Me ver correr no trânsito De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado de pôr Só a gente tem razão Chora não, bebê E canta muito, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Que esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Que esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Que esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê E é sucesso E é sucesso Nossa, essa aí é pra chorar, hein? Essa aí vai pra toda a galera do estúdio Essa aí vai pra chorar É chuva, papai Chora não, Paulinha Estou indo embora Estou indo embora A mara já está lá fora Você foi a culpada Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora A mara já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mara já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora O homem não chora O homem não chora Chora sim O pior que chora Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Estou indo embora agora A mara já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mara já está lá fora Que homem não chora Eu não me dançou Eu não me dançou Eu não me dançou Bora lá mais uma Para brilhantar esse palco aí, gente Mais uma Não vamos deixar a peteca cair não, meu filho A música já vai entrar Alô, sol na caixa, DJ Eita, nós Bora lá, gente Essa é a Paulinha Essa é da Paulinha Espera aí, gente Uma pequena falha aqui Nos batidores Eu só mandei duas músicas dele Você tem que sair do palco, meu querido Chega mais Deixa a Paulinha cantar essa agora Enquanto nós vamos procurar sua outra música Vamos lá, Paulinha Bora, Selminha É show ao vivo A TV Maral E com a Mari aqui Bora, Selminha Bora lá, menina Eita, programa ao vivo é assim mesmo Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele, deixa a minha vida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Bora Ô, paixão Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Amor de rapariga não vinga não Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Eu sei que logo ele vai perceber Não é verdade, Selma É verdade, gente Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Vem que a mamãe espera daquele jeito Tire o meu nome da sua boca Cala a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Fingida Pode ficar com ele, deixa a minha vida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar Não esquece É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele vindo de você Tire o meu nome da sua boca Uma salva de palma pra Paulinha Uhul Muito bom minha gata Parabéns viu Paulinha Gente, continua aqui no palco Que vamos chamar novamente né Enquanto ele tá improvisando a música dele lá Acho que eu vou chamar o O Malaquias Juntamente com A Mari Mari Show Mari Show Bora lá Bora Marinha Eita mulher que canta Então pode vir o rapaz Já tá com a música aí já Pronta Pode vir Venha meu filho Cairo Show novamente no palco Gente É show ao vivo Agora vai dar Agora vai dar Eu estou pagando Por tudo que fiz Segura, segura, é isso aí Uma carta Alguém jogou no meu pintar Minha mulher Assou Beleza, senhora Agora vai Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei um desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Aquela que tanto me amava Não tem atenção Uma carta Alguém jogou no meu pintar A minha mulher achou Esse foi o meu mal Mas bem que sabia que tudo Fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era a esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro Foi muito feliz E eu estou pagando Por tudo que fiz Uma carta Alguém jogou no meu pintar A minha mulher achou A minha mulher achou Esse foi o meu mal Alguém que sabia que tudo Fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era a minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro Foi muito feliz E eu estou pagando Por tudo que fiz E eu estou pagando Por tudo que fiz E eu estou pagando Por tudo que fiz Obrigado, Sérminha Obrigado, Sérminha Muito bom Nossa, gostei, hein? Vou trocar de microfone aqui Vem aqui, não vai embora não Contatos pra show, menino? Bom, o contato pra show É aquele mesmo que tá no seu telefone, né? É aquele mesmo É aquele, mas você sabe de cor? De cor de cabeça agora não dá pra... Então depois, gente Quem quiser contratar ele É só entrar em contato comigo Que eu passo ele, tá bom? Vou fazer melhor Pra vocês aqui do estudo É, passa as redes sociais Ó, é só conversar com a Sérminha Que ela passa a dialogação todinha pra vocês Eu passo, eu passo tudo pra vocês, tá bom, gente? É só falar com a Sérminha, tá bom? Obrigada, viu, meu querido? Volte sempre Obrigado, Sérminha Deus abençoe Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Ô, Sérminha Cadê? Falta o microfone pra ela Mas eu passo o meu pra ela Eu passo o meu pra ela E aí, menina bonita? Tudo ótimo Malaquias hoje arrumou uma parceira Opa, é Hoje arrumei uma parceira aí Pra nós cantar um piseiro junto aí Deixa eu perguntar Que música que vocês vão cantar? Carinha de neném É, carinha de neném Então, bora lá, DJ Só uma caixa Chamando o piseiro Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu te quero de longe Mas meu corpo que é perto Eu vejo teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném 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 Eu que agradeço você, Mari Eu que agradeço vocês aqui, hein Gente, antes de eu chamar o Kleber pra cantar Eu vou cantar uma música minha, tá bom? Bora lá, DJ Isso aí O CD já está aí, DJ Então o Kleber já está preparado aí? Ah, passa o contato pra show Vovô, hoje tá meio estressado Contato pra show é o 985-929-437 Facebook, Malaquia dos Teclados Instagram, Malaquias Tecla TikTok, Malaquias Tecla Facebook e muito mais É tudo, é tudo, Malaquias E você, minha querida? O meu é 11969037817 Instagram, Mari Costa Rainha do Piseiro E Facebook, Mari Costa Rainha do Piseiro Pode ser a... 11969037817 É isso aí, gente Qualquer uma pode ser a primeira, a segunda O negócio é não deixar de cantar, galera Bora lá, todo mundo comigo Só uma caixa, DJ Tão gostoso, tão cheiroso Meio e maravilhoso Ele é mesmo um prazer Moreno, olhos, castanhas E cara é um sonho Faço tudo, vou dizer É lindo, é carinhoso E na cama é bem foboso Pois só pensa, ele dá prazer Ele dá muito carinho Faz eu ver o infinito de amor E de querer É mesmo um Deus É um sonho, um sonho meu Tudo que eu sempre quis É Ai, que bom que ele é meu, é meu Eu não dou ele pra ninguém Meu amor, minha paixão Não é só meu coração É tão bom, vai, vem Ai, que bom que ele é meu, é meu Não deixo ele pra ninguém Me alucina, me enlouquece Meu corpo se apresce Na magia do além Olha lá, todo mundo dançando Tão gostoso, tão cheiroso Meio e maravilhoso Ele é mesmo um prazer Moreno, olhos, castanhas Esse cara é um sonho Faço tudo, vou dizer É lindo, é carinhoso Na cama é bem foboso Pois só pensa, ele dá prazer Ele dá muito carinho Faz eu ver o infinito De amor e de querer É mesmo um Deus Um homem, um sonho meu Tudo que eu sempre quis ter Ai, que bom que ele é meu, é meu Eu não dou ele pra ninguém Meu amor, minha paixão Meu céu, meu coração É tão bom, vai, vem Ai, que bom que ele é meu, é meu Não deixo ele pra ninguém Me alucina, me enlouquece Meu corpo se aquece Na magia do além E é sucesso, gente Uhul, obrigada, gente Agora sim Agora eu vou chamar esse menino aqui pra cantar Que é o Kleber Oliveira Com seus piseiros doidos aqui nesse palco Chega mais, menino E chega, menina E é sucesso Vamos lá, vamos lá E chama na batera Vem E não passa e vai E chama na pressão Vem, ó Se gravou Bora A vaquejada começou Os bota não tocar Termina tudo melhorando E não quero me conquistar O celular, salão, moinho Guapo na boca E a lourinha Escolher quem vai pegar Tô lembrando de noite Toda gente chama na canhota Puxa o rabo Não entenda de vim Oh, não havia vez Quando a sola Desse pensado E volta aqui no meu cavalo Vai E volta logo vai E volta logo vai E volta logo vai E volta logo vai E vai descendo E me quicando no galope Do papai E volta logo vai E volta logo vai A vaquejada começou, os parei não tocando As minas tudo me olhando e não quero me conquistar O celular no salão e o copo na boca E a lourinha, e a sucesso Tudo legal de não entonta, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não entonta, adivinha Ó, novinha, vem escudo, é só né que descer pesado E volta aqui no meu cavalo e vamos aqui fazer amor E volta logo vai, e volta logo vai E volta logo vai, e volta logo vai E volta logo vai, e volta logo vai E volta logo vai, e volta ligando no galope do papai vai Chamando a pressão, vem Ele chama na pressão E é sucesso gente, olha Valeu hein Gostei hein, todo mundo gostaram, não gostaram gente? E eu sem voz E é sucesso, obrigada viu Obrigado eu E aí juntos na parada do sucesso E dançando bastante É nóis né Não, é dia 12 É isso mesmo Eu gostei e o Gustavo Vai ser o show hein, maravilha Chama o que chama, repertório hortalizado É isso aí Repertório hortalizado Repertório hortalizado E chama na pressão Vai estourar mesmo E agora gente, obrigada Contato pra show Cleber Fala aí Deixa eu ficar com você aí, tá bom? Tá bom, entra comigo gente Que eu passo ele pra vocês, tá bom? É nóis, valeu Vamos chamar agora Esse menino Que vai cantar aqui Que realmente Se eu falar vocês acreditam? Fala seu nome aí Que eu esqueci MC Rafa da ZL MC Rafa da ZL Gente, chega mais É que é muita gente Bora lá É nóis Olha essa mina Ó O que é que ela faz Olha essa mina Ó O que é que ela faz Se jogar no bala e fã Que essa novinha é demais Simbora Ó MC Rafa da ZL Ó Tô voltando hein Ó Essa gata tá solteira Ela não quer compromisso Quando ela me viu Ela gostou do meu estilo Tricolar aqui no bala Eu vou patrocinar Dando aquela rebolada Com certeza eu vou gamar Essa gata tá solteira Ela não quer compromisso Quando ela me viu Ela gostou do meu estilo Tricolar aqui no bala Eu vou patrocinar Dando aquela rebolada Com certeza eu vou gamar Olha essa mina Ó O que é que ela faz Olha essa mina Ó O que é que ela faz Olha essa mina Ó O que é que ela faz Se jogar no bala e fã Que essa novinha é demais Simbora Alô Brasil Obrigado Sama Ribeiro Nessa oportunidade Ó Pessoal da live gente Obrigado a todos vocês Que estarem curtindo Olha essa mina Obrigado Obrigado Quando eu percebi Tava descendo até o chão Ela se joga e ela dança Mas nunca perde a linha Por isso que eu falo Que essa mina vai ser minha Essa novinha é da hora Eu fiquei amarradão Quando eu percebi Tava descendo até o chão Ela se joga e ela dança Mas nunca perde a linha Por isso que eu falo Que essa mina vai ser minha Olha essa mina Ó O que é que ela faz Olha essa mina Olha essa mina Se joga no baile funk Essa novinha é demais Olha essa mina Olha essa mina Olha essa mina Se joga no baile funk Essa novinha é demais Obrigada Obrigada Que legal sua música Sua música é boa Parabéns Passa contatos para show Para levar o MC Rafa da ZL São Paulo capital 992603813 Repetindo São Paulo 992603813 Ou então pode falar com a Selma Ribeiro Selma Ribeiro Aí eu passo para vocês Obrigada Eu quero que você volte mais vezes aqui Muito bacana Sua participação aqui Obrigada Obrigada meu querido O programa está bom Quanto tempo eu tenho de palco Nossa Como passou rápido Só agradeço a todos A Amaral Todos que participaram Os cantores E uma boa noite Um bom sábado a todos vocês E beijos a todos Gente linda Obrigada pelo carinho Tchau Eu sei que ele não está querendo ficar com você Pois quando vê minha pessoa Não consegue esconder Eu sei que você ama e dele está afim Mas triste que você não sabe ele gostar de mim Eu tento esconder Eu já fiz não querer Mas está me procurando Eu tento disfarçar Já pedi pra parar Mas anda me ligando Já disse que não quero Pois se eu quiser não presto Eu sou sua amiga Pedi pra esquecer Ele nem quer saber Nem tá aí querida Quando dele você tá junta Não tá te escutando Me vendo em outra direção Ele tá me olhando Qualquer coisa que você faça